Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só O que dizem sobre mim não podes me frustrar Venha em meu favor Cumpra em mim Seu querer Deus impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e faz prevalecer Deus impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e faz prevalecer Deus impossível Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só O que dizem sobre mim não podes me frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim Seu querer Deus impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e faz prevalecer Deus impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e faz prevalecer Deus impossível Deus impossível Quando o meu eu E o meu orgulho Descer comigo e se misturar Com as águas do rio Então eu subirei Como na mão curado Eu abro mão De tudo que sou Só pra servir Te amei Eu abro mão De tudo que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser vivo Como na mão do teu poder Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser vivo Como na mão do teu poder Como na mão do teu poder Como na mão do teu poder Oh, Deus Eu quero ser vivo Eu quero ser vivo Ou numa mão do teu amor Obrigado.